Então galera, vamos de geopolítica, melhor dizendo, nessa aula vamos fazer uma introdução à geopolítica. Na verdade, essa e outras aulas que vem a seguir fazem parte de um conjunto de aulas que são chamadas de aulas de introdução à geopolítica, no qual primeiro nós trabalhamos alguns conceitos básicos que são importantes para que a gente entenda o conteúdo de geopolítica. Então, nessa aula especificamente, já começamos esse trabalho. Primeiro, a gente tem que entender geopolítica como um conjunto de estratégias traçadas por um Estado. Então, a figura do Estado vai ter um protagonismo na geopolítica. E aí as estratégias que esse Estado utiliza vão ser o objeto de estudo dessa ciência. Então, como está colocado aí no segundo parágrafo, a geopolítica envolve um processo de dominação por parte de um Estado nos mais diversos setores da economia e da sociedade. O Estado exercendo o controle, a regulamentação em diferentes setores da economia e da sociedade. Então, vamos lá. Tendo o Estado protagonismo, como eu destaquei para vocês, na verdade, os Estados, é importante que a gente tenha uma perfeita compreensão do conceito de Estado. Lembrando que teremos uma aula destinada a trabalhar o conceito de Estado, diferenciando esse conceito de outros conceitos que às vezes causam uma certa confusão. Mas, já adiantando, quando nós falamos de Estado, sempre caminhamos para uma instituição social que regulamenta, que administra o território e a sociedade que vive nesse território. Então, sempre que eu falo de Estado, é importante ter essa percepção. Eu tenho território e tenho os habitantes desse território. E aí, quando eu falo de Estado, eu estou falando desse conjunto de instituições no campo político e administrativo, com a função de administrar território e os habitantes desse território. Então, como está colocado aí, a geopolítica envolve os estudos sobre o comportamento estratégico dos Estados em suas disputas de poder e soberania. Duas palavras essenciais quando se fala de Estado, poder e soberania. Uma outra coisa importante é entender que geopolítica e geografia política abrangem conceitos diferentes, por mais que em vários momentos eles sejam tratados como sinônimos. Quando eu falo de geopolítica, eu estou falando dessa área do conhecimento responsável pela leitura e análise dos panoramas que envolvem as relações internacionais, envolvendo esses Estados. Então, eu estou falando sempre da política externa de um Estado. Já na geografia política, eu estou falando da compreensão das características e dinâmicas socioespaciais presentes no território dos Estados. Nesse caso, a geografia política está relacionada à política interna de um Estado. Vamos aos exemplos. Se falamos das ações estratégicas entre dois países, ou dois ou mais países, estamos falando de geopolítica. Já quando descrevemos e analisamos características físicas, características sociais, características econômicas de um Estado e seu plano estratégico, eu estou falando de uma geografia política. É isso, galera. Fechamos.